Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Franco, sou pastor no distrito de Boituva, no interior do estado de São Paulo e vai ser uma alegria passarmos juntos esta semana estudando a lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo. Eu espero que Deus te fortifique, te abençoe com o estudo dessa semana. Fazendo o Impensável é o estudo número 10. Na verdade, nós vamos estudar um poema que é conhecido como o poema do sofredor. E este poema que fala sobre Jesus Cristo, ele tem uma espinha dorsal que é Isaías 53, verso 5, que é exatamente o verso para memorizar, que diz assim, mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. De cara, nesse texto, nós já vemos assim algo muito impensável, né? O Criador do Universo, que sustenta o mundo com as suas próprias mãos, vira essa terra fruto da sua criação e se tornar criatura. Então, o Criador se tornando criatura. Perfeito se tornando imperfeito. Infinito se tornando finito. O Deus que tem o mundo na concha de suas mãos se tornando um embrião e indo viver no ventre de Maria. Nascer como um bebê, como uma criança, sentir todas as necessidades que nós sentimos, viver a vida parecida que nós vivemos, para dar para nós a salvação eterna, a qual nós não merecíamos. Então, todo esse processo, no poema do sofredor, nós vamos encontrar o Messias ali sofrendo uma dor, um sofrimento que ele não merecia passar, que eu e você éramos que deveríamos passar por esse sofrimento. Então, tudo isso é muito difícil de compreender nas nossas limitações humanas. Mas nós vamos perceber que, diante disso tudo, há um fio passando que liga toda essa situação, que nos ajuda a ter uma compreensão, e esse fio se chama amor. O fio do amor é o que liga todo o contexto para que o impensável se torne algo que Cristo seria capaz de fazer e fez por nós. Então, ao longo dessa semana, eu queria convidar você a fazer parte comigo dessa aventura de fortalecimento espiritual, e que o impensável possa ser uma realidade na minha e na sua vida, aceitando a Jesus a cada dia como nosso Senhor e Salvador. Você topa? Sim? Então, ora comigo. Vamos pedir que o Senhor esteja conosco. Oremos. Querido Pai, nós estamos aqui na lição de sábado, mas nós vamos estar juntos durante toda a semana. Por favor, abençoe o estudo. Esteja conosco, Pai, e nos ajude a compreender este amor infinito, até mesmo impensável, mais que o Senhor tem por cada um de nós. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. O nosso próximo encontro é amanhã. Até lá!